Certificações do mercado financeiro. Vou te explicar aqui um guia completo de uma pessoa que na prática tem uma certificação e quer passar um pouco do conhecimento pra vocês que estão ingressando agora em estágios, trabalhos, quer até mesmo mudar de carreira e precisa de uma certificação para trabalhar. Então vou falar aqui um pouco da minha experiência na prática, se isso vai te diferenciar num processo seletivo ou não. Então fica ligado aí que eu vou te explicar todas as certificações para trabalhar no mercado financeiro. Vamos começar com as iniciantes, tá? Tem dois tipos de CPA, CPA10 e CPA20, que é o Certificado de Profissional da Ambima. Essas são as certificações que a maioria dos profissionais do mercado financeiro tem, que é a certificação de início, que ela vai basicamente te dar uma ideia de como funciona o mercado financeiro. Ela é uma certificação que vai te diferenciar num processo seletivo. Ela é uma certificação de início. A grande diferença entre o CPA10 e o CPA20 são o número de questões na prova, o número de acertos, e também você pode atender como investidor. Então se você trabalha embaixo de uma corretora, você pode vender produtos para investidores. A grande diferença do CPA10 para o CPA20, então, é o valor do patrimônio do investidor que você pode atender. Agora, se você tem CPA20, você já pode atender clientes privates com um valor de patrimônio muito maior. Então se você já está nesse início, já está nessa jornada, a minha indicação é que você já tire o CPA20 logo de cara, porque a dificuldade da prova é muito similar. Então, eu, por exemplo, tenho um CPA20 porque eu trabalhava numa corretora e foi requerido pela corretora que eu tirasse esse certificado. Não foi um pré-requisito para a minha entrada. Para quem está curioso de saber, eu trabalhei na Rico, eu tenho um vídeo aqui no canal contando um pouco da minha experiência. Trabalhei no Safra também, que requeria essa certificação. Tenho um vídeo falando das duas empresas, como foi minha experiência em cada uma delas. Então vocês cliquem aqui nos cards para assistirem. Está muito bacana os vídeos. Bom, correndo um pouco agora para vocês das outras certificações, as de entrada são CPA10, CPA20 e um nível depois é o CEA. O CEA é basicamente o CPA20 mais matemática financeira. Então a prova vai ter a parte teórica igual, só que ela vai ter a parte de matemática financeira. Essa, no início, quem está procurando estágio talvez te diferencie em alguns processos seletivos. Bom, o CEA não tem muito o que falar dele, tá? Ele é basicamente o CPA20 mais matemática e pode te diferenciar em níveis de entrada, em estágio principalmente. Então você está ali fazendo uma faculdade de economia, se formando, pô, já parte para o CEA logo de cara. Nem pense em CPA10 ou 20, porque eles têm as mesmas funções agregadas e um pouco... Bom, passando um pouco agora para você que é investidor e está por curiosidade nesse vídeo, uma certificação muito importante do mercado é o CNPI. O CNPI tem alguns níveis de CNPI, tem o de análise técnica e análise fundamentalista. A certificação do CNPI dá o poder de uma pessoa indicar investimentos para outras. Então, se eu tivesse uma CNPI de análise fundamentalista ou de análise técnica, eu poderia recomendar uma ação para você. O que acontece? Muitos dos influenciadores digitais aqui na internet não têm essa certificação e te recomendam investimentos. Isso é até um crime pelas leis que a própria Ambima oferece. Então, essa certificação dá a capacidade de uma pessoa a recomendar ativos de renda variável, principalmente para você, investidor. Então, fiquem muito atentos quem está te recomendando investimento, se ela tem essa certificação ou não. E para você que também está trabalhando e quer recomendar ações de um modo profissional, provar que você tem a capacidade analítica de analisar uma ação, vai dizer o CNPI que é a melhor certificação. A prova já é um pouco mais difícil, tá? É muito diferente de um CPA 10, CPA 20, CEA. É uma prova mais técnica, mais encorpada, que vai demandar um pouco mais de estudo para você. Bom, agora quem está pensando em trabalhar em fundos, trabalhar em assets, fundos de investimentos, basicamente, uma certificação necessária para gestores de fundos de investimentos, é o CGA. É basicamente, ele te dá o poder de você poder gerir patrimônio de outras pessoas. Então, vamos supor aí que você e seus amigos se reúnam, querem montar um fundo de investimentos com o dinheiro do papai. Então, você reuniu o dinheiro ali dos amigos da família, viu que tem um volume bem legal e você quer gerir o patrimônio dessas pessoas. Você abre, então, um fundo de investimentos, você precisa ter essa certificação, que é o CGA, para poder definir aonde você vai alocar cada tipo de ativo. Eu não vou entrar em detalhes técnicos de como é a prova, duração de matérias, que isso você encontra em lugares técnicos. Eu quero te passar uma visão na prática do que cada tipo de certificação faz. Agora, a certificação mais procurada no mercado de trabalho é a ANCOR, que é uma certificação para agentes autônomos de investimentos, que é uma profissão que está crescendo muito nesses últimos anos. Ela é muito diferente de uma CFP, por exemplo, porque você vai atuar dentro de um escritório vinculado a uma corretora que vai poder oferecer produtos de investimentos a investidores. Então, você vai trabalhar para um escritório que está vinculado a uma corretora e você vai poder vender esses produtos dessa corretora para investidores. Basicamente, um distribuidor. Para isso, você precisa ter esse certificado, que é a ANCOR. Então, a ANCOR vai te dar esse poder de ser um agente autônomo de investimento. Isso é uma profissão que está crescendo muito. Muita gente está procurando sobre esse tipo de certificado. Ele vale muito a pena. Se você está querendo entrar no meio do mercado financeiro, talvez seja o jeito mais fácil de você entrar hoje. Talvez seja o jeito mais fácil de você entrar no mercado financeiro hoje, porque realmente tem muitas vagas, existem muitas oportunidades. E se você já tiver esse certificado em mãos, isso vai te adiantar 50% do trabalho. Eu vou fazer muito vídeo sobre assessor autônomo de investimento, por já ter trabalhado em áreas correlatas também, dando suporte à gente autônomo por conhecer muito o mercado e os grandes benefícios de investir com um assessor autônomo. Então, se você quer se tornar um ANCOR, com certeza, essa certificação ideal para você, provavelmente a mais procurada até hoje. Inclusive, eu disponibilizo várias dicas também, tanto de certificações quanto de investimentos, no meu Instagram, que é o Johnny Vicari, que está aparecendo na tela, tem nos comentários. E me conta aí se vocês querem ver mais vídeos de certificação. Se você tem qualquer tipo de dúvida, deixa aqui no comentário. Se quiser que eu faça um vídeo entrando mais a fundo, cara, bota aqui, eu vou responder todo mundo, me garanto com isso. E aproveita agora que eu estou com pouco inscrito, né? Entrando agora nas últimas duas certificações, a gente tem o CFP, que é basicamente você atuar como um consultor, um planejador financeiro. Então, se você está procurando atuar ali como um autônomo, quer ajudar pessoas a ter uma educação financeira melhor, quer abrir um consultório ali, é bacana você ter o CFP. Ele te dá uma autoridade muito bacana como um consultor, um planejador financeiro. É bonito um pouco essa palavra, eu acho que fica bem legal. Penso em tirar a certificação um dia, talvez uma das próximas. Agora, a mais aguardada, que o pessoal mais esperto, todo mundo almeja, é uma certificação internacional que vale para todo mundo. Se você tem a certificação, você é a pessoa mais diferenciada do mercado financeiro. Você faz parte de um grupo seleto dos CFAs. CFA. Então, é um certificado que ele vai falar de Carter Financial Analyst. Nome bonitinho para falar que você tem um conhecimento completo, repleto do mercado financeiro. Essa certificação não é obrigatória, mas ela faz parte de um instituto americano, que ela vai te dar realmente um reconhecimento, você é atuante no mercado financeiro. Então, todo mundo que trabalhava lá na Rico comigo, todo mundo que trabalha no Safra, qualquer pessoa do mercado financeiro que você conhecer, almeja essa certificação, porque é o mais alto nível da hierarquia do mercado financeiro. Tem um pouco aí das certificações, me conta aqui embaixo qual certificação você quer tirar também, se você já está procurando de ONU em alguma. Eu mesmo tenho o CPA 20, como eu já falei, e eu quero ouvir de você agora. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se inscreva aqui nesse canal, vá no meu Instagram, que eu tenho várias postagens super criativas e diferenciadas sobre investimentos, estágio, faculdade e muito mais. Deixa o like ali e tchau!